E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Fernanda, tenho 43 anos e vim trazer uma dica muito, muito, muito top que eu acho que é mais pra mulherada, né gente? Os homens também, às vezes quando eu tava meio cedendo o negócio lá, meu marido às vezes nem chega perto do negócio Mas ó, hoje a dica, gente, é vagizil, sério, vocês não estão entendendo como que esse negocinho aqui é maravilhoso Primeiro, porque é muito em conta, em torno de 15 reais mais ou menos e tem 300 gramas, você ganha 100 gramas a mais A maioria dos sabonetes íntimos é só 200 gramas, né? Então aqui tem 100 gramas a mais, rende muito mais E segundo, gente, porque ele tem a proteção odor block, ô meu Deus do céu Só quem tem pepeca lá embaixo, sabe de vez em quando dá uns fedorzinhos, né? O odorzinho vem, flui de um lado, flui de um outro Então nada melhor do que usar um sabonete íntimo pra ajudar a acabar com esse odorzinho Aí vem a proteção odor block Ó, o que o fabricante tá falando aqui? Vagizil é o primeiro que evita que odores aconteçam através de sua tripla proteção Limpar a área íntima com ingredientes suaves Evita o odor com a tecnologia odor block E mantém uma fragrância leve e fresca Ultra suave, pH ideal e clinicamente testado Aqui, claro, diz que os dermatologistas testaram Uma ultra suave para pele delicada da região íntima Frescouro o dia inteiro Uso e proteção diária Eu utilizo isso daqui todos os dias Quando eu vou tomar banho pra atrapalhar Meio dia, quando eu volto pro meu serviço à noite Bola lá e passo um pouquinho do meu odor block Né? Porque aí, adeus odor Tá? Mas brincadeira essa parte, gente É muito bom, muito bom esse sabonete íntimo mesmo, tá? Ele é muito gostoso, ele não dá irritação Não dá coceira, não dá... Tem um cheirinho muito caralho E se falar que tem essa coisa, sabe? Você gosta bem, você sente de novo Nossa, você também tem que ter um cheiro Um dia inteiro pra irritar O dor, que tem isso É mais alto, se quiser continuar O dor, que tem que passar E se tem que passar Assim, tem que ter alguma coisa Passar, se tem que ir Alguma coisa que você tem que hidratar Só que o tratamento vai se irritar Então, tem que ser melhor Que a baixa é que o falso Não está no chelo Dois, não se lera Me adora Fica assim, assim Se você gostou, ó Mas com essa baixa, tem que ir Com essa baixa, tem que ir E isso tem que ir Mas eu já comprei E agora a gente Tô meio que o soldado Meu mãe Porque eu vou ter E com isso Tá bom? Um beijo pra vocês Mais sessão